Fala corredores, tudo bem? Olha que doideira isso aqui, ó Quem não conhece, aqui atrás, ó É a pista onde correm os cavalos Nós estamos no Jockey Club do Rio de Janeiro Aqui atrás da arquibancada, ó Galera que não vai correr, tá ali só olhando Domingo de sol, um sol pra cada um E essa é a minha última prova oficial do ano E é a minha primeira vez que eu vou participar de uma corrida de obstáculo Hoje nós vamos participar da Braavos Race Tirei tudo, anel, pulseira, não vou correr de óculos, vou correr com nada São aí mais ou menos 20 obstáculos Tem choque, tem lama, tem água, tem gelo, tem sobe, tem desce, tem tudo A única certeza Vou me sujar, muito Mas eu não vou sozinho não, meus amigos vão comigo Vladimir e Bruno estão comigo nessa roubada também Vamos ver se a gente consegue fazer algumas imagens Não vai ter como conversar com vocês durante a prova Que eu vou fechar a câmera pra não molhar, né? Mas espero que tudo dê certo Que a gente não saia machucado E que gere boas imagens pra nós, beleza? Tá começando mais um programa de quilometragem Mas calma, vou mostrar como é que foi retirar o kit no Shopping Leblon A última retirada do ano O que é que vem no kit? Um kit que vem com o Dorflex, não deve ser coisa boa E uma prova que você assina um termo isentando a organização de tudo Não deve dar certo, né? Mas vamos lá, vamos ver o que dá Vamos nos divertir, beleza? Tá valendo mais um programa de quilometragem Bora! Esse é o hino da Braavos 2, 1, Robloba! Vamos lá, vamos lá! 2, 1, Robloba! 2, 1, Robloba! 2, 1, Robloba! 3, 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 2, 1, Robloba! 4, 1, Robloba! 5, 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 1, Robloba! Se inscreva no canal. Eu não estou entendendo porque eu vou carregar uma areia para um lugar que está cheio de areia. Para fazer um monte. Vamos levar a areia para passear. Muito sol, água, vamos embora. Vamos lá. 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 Quem não passa no obstáculo, paga burpee. E todos os obstáculos é assim. Não é fácil não. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou de falar. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 uma corridinha na areia e o pessoal do crossfit fica na desvantagem na corridinha mas quando chega no obstáculo o pessoal se destaca porque o pessoal é só o forte de braço a coisa foi boa legal volta a fazer ou nunca mais tá mais e o senhor para quem é legal para estar com os amigos uma prova família 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 está ali ela família lá todo mundo na arquibancada é a prova legal que você tem vários horários você tem é uma possibilidade está com seus amigos de você quer rápido você pode ir mas se você quiser ajudar o próximo que é a graça da parada galera exatamente é o legal você está junto com seus amigos e participar da prova você vai se ajuda e será ajudado então vale a pena vir com o pessoal fazer uma coisa diferente sair do tradicional é uma experiência bem legal bem diferente estão limpinho porque tomaram banho cadê o barro tomei o banho e ralado e machucado tem algum a só alguns braços porque eu uso bastante o braço mas a perna está intacta mas a gente viu gente com uma escada aí né ae teve gente que se machucou aí foi pra enfermaria cedo isso é uma coisa importante dizer que o pessoal falando que teve gente que quebrou perna a gente que teve galo porque a gente que se machucou que gente que teve teve uma menina que quebrou o joelho que ela bateu na na queda então assim tem que tomar cuidado tem que saber os seus limites não é para qualquer jeito não é para fazer qualquer jeito não faça não faça não faça saiba que você pode se machucar nessa prova você pode realmente machucar tem risco realmente de morrer se você cai naquele que definiu por exemplo você morre então assim sabe você acha que não consegue tenta tenta que às vezes você vai conseguir agora se você realmente acha que não consegue tá com medo agora faz a faz a que aprenda que chama e segue para o próximo desafio é bom valeu demais valeu fechando o ano que vem ver já e com os amigos então tá perfeito é que vem para mim pessoal tá aí a medalha mais louca da minha vida minha 64ª prova é a 23ª prova do ano é última prova oficial do canal é uma prova diferente é uma prova bacana para vir com a família com galera nós viemos aí o bruno vladimir quem acompanha os vídeos do canal viram que ele me acompanharam desde o primeiro vídeo do ano a gente não se conhecia nós conhecemos lá em rio de fora eu vim para cá para o rio passaram a ser grandes amigos as famílias se encontram então assim a corrida é um negócio muito doido que ela agrega mesmo e faz nossas amizades muito bacana sobre a prova é fizemos a 15ª bateria nós largamos 10 e 45 a prova começou às 8 da manhã se não me engano era a antepenúltima bateria então é bacana vale a brincadeira mas é o que o bruno falou para ir com galera para te dar um apoio nós fomos aí na bateria a galera da novo hotel foi junto também fomos aí umas 10 pessoas juntos então passavam no obstáculo não conseguia pular como vocês viram nas imagens aí não dava o braço não dava o ombro não dava ajudava a dar um leve ou segurava mas nada absurdo não tem obstáculo ali se você for de qualquer jeito cara fatal braço perna dente então se você não sente segurança paga o burpe não é vergonha vergonha é você chegar em casa sendo quebrado depois ah que vergonha você foi lá não tô chegando aqui tô voltando para casa com alguns ralados ralados normais e passa o saco com areia com água mas nada assim absurdo a gente viu aí gente com gelo no tornozelo ouviu informações de gente que quebrou o braço mas a gente assina um termo responsabilizando mas é uma prova bacana diferente e para fechar o ano com chave de ouro todas essas coberturas todas que nós fizemos ao longo do ano uma prova bacana que também tem corrida não só obstáculo e espero que tenham gostado desse vídeo um vídeo diferente se você gostou da brincadeira a bravos tem várias vezes no ano várias cidades entra no site da ativo.com lá que você vai descobrir ou bravosrace.com.br descobre mais próximo da sua cidade tem várias cidades essa aqui é a versão dela speed mas tem uma outra versão então fica tranquilo a questão do choque ali eu eu necessariamente tomei um choque teve gente tomou mais não depende de como você vai ali né e obstáculos com água espero que as imagens tenham ficado boas porque a minha câmera molhou na sibéria então estou usando a câmera do bruno bruno muito obrigado galera patrocina nós aí no canal ó precisamos de uma câmera que não molha porque a câmera foi para o belalé vamos ver se as imagens ficaram bacanas se não ficaram fica aí a meu pedido de escuta certo medalha no peito mais uma vez muito obrigado agradecer ativo.com pela parceria ao longo do ano várias provas que nós participamos quer buscar provas bacanas como nós fizemos ao longo do ano prova de 5 10 21 prova de obstáculo tem de todo tipo de jeito ativo.com e lá de repente uma prova na sua cidade você não sabe certo gostou do vídeo dá aquele joinha compartilha com a minha corredor compartilha com aquele amigo que está pensando em fazer uma prova diferente uma prova de obstáculo dá para todo mundo fazer não precisa de ser só corredor mas fizemos a prova com um ritmo tranquilo sem relógio sem pressão sem nada só poder passar os obstáculos juntos não tem pressão de tempo não pode ser uma boa opção para você siga o nosso programa nas mídias sociais facebook twitter instagram tudo é programa quilometragem para ficar bem fácil programa quilometragem com cá usa nossa hashtag já famosa no instagram programa quilometragem tudo junto para que a gente possa usar sua foto no nosso mural de fotos semanal e dá aquela moral pra gente se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos alcançar mais e mais pessoas e fazer coberturas de provas diferentes como essa e ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação para assim que nossos vídeos saírem você ser notificado assiste sempre a primeira mão certo é dar no peito bravos última prova do ano mas vai ter conteúdo ainda calma aí próxima prova a princípio corrida de são sebastião se inscreve aí tamo junto em janeiro beleza aí até o próximo vídeo valeu